Como é que é meus putos do Aço? Bem, vamos já para mais um vídeo e aproveitar este dia de sol neste semi-inverno porque isto ora está a 10 graus, ora está a 25, ora está a chover, ora no outro dia andamos t-shirt então aproveitar que está um dia de sol para quê? Para irmos mais uma vez experimentar aqui uma belíssima e-bike daquela marca que eu já vos apresentei, a Lancelain Fee, que é bastante difícil de dizer mas que tem sempre bikes, olhem para isto, super robustas, super caparrudas agora está na moda estas óticas assim frontais que parecem as motas dos anos 70, digamos assim e pá, está brutalíssima, já vamos conhecer esta e-bike, fica por aí que ela tem 2.000 watts, 1.000 watts atrás, 1.000 watts à frente e faz com que esta menina passe os 50 km por hora vocês são umas atolos dessa cabeça já vamos conhecer aqui melhor a Lancelain Fee Max 3000 fica por aí e aí e aí e aí Ora, espero tenhas curtido aí da introdução e antes mesmo de vos mostrar algumas das características vou vos mostrar o que é que acompanha. Vem o manual que por sua vez tem aqui a foto desta cor que eu por mim teria preferido a cor laranja. Mas eles enviaram o exemplar preto para vos mostrar. Pronto, é o preto que a gente mostra mais. Esta laranjinha, meus amigos, está espetacular. E aqui dentro vocês conseguem encontrar todo o tipo de informação para fazer montagem, carregar os acessórios, como é que se abre, como é que se fecha, enfim, tudo o que vocês precisam de saber sobre esta menina está aqui. Depois, traz aqui um cadeado para que não vos afanem a bike na rua. Traz o carregador, traz uma bomba para encher os pneus, traz aqui um kit de chaves, mais uma chave, mais uma chave e traz aqui estas chaves de segurança que são para destrancar aqui a bateria. Ora, onde é que ela está? É aqui. Aqui a gente coloca a chave e para trancarmos ou destrancarmos aqui a nossa Land Kalensky. Ora, em termos da bike em si, saímos para a parte elétrica. Ora, temos aqui uns discos de travão de 180mm de Digiland que, pá, pronto, 180 à trás, 180 à frente, trava esta bike na boa. Temos aqui uns pneus 20x4 e aqui temos, como sempre, a troca de mudanças toda Shiman de 7 velocidades, que, por norma, vocês já sabem que não falha. A nível de amortecimento, esta tem a suspensão completa. Suspensão à frente, regulável aqui, vocês podem pô-la dura que nem pedra ou molinha para aguentar mais o amortecimento. E temos aqui suspensão atrás. Curiosamente, este modelo tem aqui um pipo onde a gente conseguimos vazar, se for o caso, ou dar mais ar para ela ficar mais dura ou mais mal. Está ali a bomba, chegamos aqui, damos à bomba e pô-la mais rígida. Muito fixe. De motor, meus amigos, temos 1000W aqui atrás e 1000W aqui à frente. Que combinados faz esta bike ter 95Nm de torque. Meus amigos, começa a ficar uma parada bastante séria. É que ter 95Nm numa e-bike, digamos, já não é brincadeira nenhuma. Toda ela é uma IP54. Porque permite-nos andar nela em tempos de chuva, apanhar aqueles visgos, não há problema nenhum. Aqui temos um farolzinho de LED à frente. Temos aqui o nosso LCD, também 100% aqui em LED. Eu não sei se eu acender aqui esta luz, vocês conseguem ver acendia, mas... Conseguem, pois. Olhem lá o bejado disto. Isto é um farol que dá bastante jard. Aqui conseguimos controlar se queremos o motor a puxar só à frente. Neste caso, está só puxar atrás. Agora está aqui o dual. Assim, está só à frente. E agora voltamos para trás. Temos 5 velocidades que faz esta menina ir até 50km por hora. Eles garantem uma autonomia 100% elétrica, sensivelmente até 50km de autonomia. E a pedal combinado com elétrico, até 170km. Portanto, mesmo que fiques sem bateria, meu amigo, das aqui ao pedal com a pedaleira Shimano e nunca és parado. A não ser, a não ser pela polícia, porque, digamos, 50km de hora de bike, não sei se é muito legal. Eu acho que não. Ela ainda tem esta particularidade de fechar para transporte e acaba também por dar bastante jeito. Imaginem que a bateria daqui a uns anos avaria, vocês tiram a bateria, sacam e metem uma bateriazinha nova sem muito problema. Agora, esta bike é chamada uma bike de carga e uma bike pau para toda a obra. Como tal, não é muito leve. Poderá ser um ponto contra para vocês escolherem este modelo. Porque esta bike pesa 37kg, não é muito prática, mas aguenta uma pessoa de 180kg aqui montado no banco e aguenta aqui mais uma carga de 24kg neste chamado rack. Uma rack de carga. Portanto, não pensem que é uma bike levezinha, que vocês desmontam e levam para casa. Tem aqui 30 biscas para carregar. Isto é mesmo aquela bike que fica ou na arrecadação, ou no sótão, ou na cava, ou na garagem. E vocês pegam nela e vão a andar. Não é, sinceramente, prática para andar em transportes. É daqueles canhões que dá 50h e que é super robusta para dar saltos e coisas e essas cenas todas que a gente gosta. E por falar nisso, por falar nisso vamos fazer o quê? Vamos salva, não é? Vamos lá fora dar uma volta. Bora lá! Bem, rapaziada, vamos lá dar uma volta aqui fora e vou já mostrar uma coisa que, de casa até aqui, eu já senti. Eu estou parado, meti isto no dual motor, ou seja, estamos a puxar à frente e atrás em tração integral. Peço, vamos, dévo. E estou parado e vou acelerar para vocês verem como é que isto responde. E a que é um pouco da moça! Olhem a bisga! Que a gente já vai 45, 46, 47, 48 e estamos em terra. Não é alcatrão, estamos em areia. 49, 51, tem que abrandar se não, nem já estou a chorar. Não sei se vocês conseguem ver, já estou a lacrimojar. Bem, vocês já estão a ver que isto em dual motor é uma patanisca dos diabos. E olha, isto é que é bem, temos aqui... Ui, Jesus! Isto é mó violência do caraças! Aqui, areia um bocadinho mais molinha. E vamos já experimentar, tanto dual motor, como estas rodas de largueironas. Olhem por isto! Eu é que não sou muito artista! Isto vai bem! Eu é que sou um bocado na banda de bike, mas isto vai... Vai bem! Vai super bem! Um bocadinho! Em termos de condução, o amortecimento da suspensão para a voltinha que estou a dar aqui, assim em terra mais batida, está confortável, mas sentimos que ela facilmente vai ao limite. Facilmente vai aqui ao bum bum! Dar aqui um toquezinho. Teria que regular aqui esta suspensão e no caso de atrás não é a regulação assim, tínhamos que dar um bocadinho à bomba. De resto, em termos de amortecimento, eu acho que eu diria que está mesmo perfeito. A nível de resposta do motor, vocês já estão a ver para onde é que a gente vai. Estamos na velocidade 1 e estamos aqui a passar isto na maior das confias. Deixe-me pôr aqui na velocidade 5, que nem má patrão, se não me espalha a escolher. Olhem só para isto na velocidade 5. Esqueçam mano! Olhem-me a visca que isto está a subir! Isto é a subir! Olhem-me a patanisca nisto! Bem, eu acho que de suspensão e de motor estamos a falar. Olha para esta vista! Olha para esta vista! Espetacular! Até vou aqui... Calma! Até vou aqui levantar aqui esta câmara. Olhem para esta vista! É! Que fantástico! Que fantástico! Ah, também estou aqui alguma coisa aqui para o olho. Vou só, digamos, ao pedal para vos mostrar. Tal. Mudanças aqui assim mano. Não falha! Em termos de bike, 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 bike a pedalar. Mudanças certinhas. Nota-se o quê? Nota-se que, para uma bike de 30kg. Se fores só a pedalar sem nenhum auxílio com estas rodonas grandes. Vais ficar um bocadinho, digamos, arrebentado. Vai sim senhora! Mas, ainda assim, se fores um gajo com uma perna boa e se fores um gajo que quer fazer aqui mesmo... Também não é por aí. Reduzes aqui a velocidade. Olha, agora aqui tenho aqui uma subidazinha. Estou aqui na velocidade 1. Olha para ele aqui a pedalar mesmo à grande. Estou um bocado à rasca, que eu sou um bocado fraquinho, mas com um bike conseguimos pedalar na boa. Se a gente quiser, depois liga aqui os motores e está sempre a bombar. Podemos também ter este modo, que é... Nós pedalando... Epá, eu tenho que baixar isto! Isto até me deu de tirar as mãos do volante. Vocês vão fazer um bocado. Pronto, eu vou tirar aqui para a velocidade 1. Não vou ter a mão no acelerador. E vou pedalando. E ela vai auxiliando. A velocidade 2. Ela auxilia mais. 3. Não, a partir daqui já tenho que ter a mão no volante que ela... Que ela anda um bocado à bruta para a frente. Meus amigos, e de travões? 180mm. Olha, o traje... Faz logo este traje todo. Até vos vou mostrar, vou virar aqui abaixo, que eu travei um bocadinho com o traje. Olha o que é que aconteceu. Olha, é logo aqui uma rapagem. Agora, vamos experimentar o da frente. Sem dar um mortal para a frente, não é? Vamos ajustar o da frente. Isto é a descer. Também bloqueia logo. Olha! Fiz exatamente o mesmo. Travagem... Putos! Isto anda. Anda sim senhora. Mas... Também não vão ter problemas travar. Ai, não vou não. Bora! E estas areias assim soltas é que me partem todo. Porque eu tenho cá... Se calhar isto em pé... Se calhar isto em pé, vai... Faz um bocadinho melhor. Acendo aqui o amortecimento. Em resumo, meus putos. No mato, está completamente aprovada. E ainda bem que eu nesta, montei os guarda-lamas. Como vocês sabem, e se me seguem nos outros conteúdos de e-bikes, eu por norma nunca monto os guarda-lamas. Mas com areia assim depois das chuvas. A andar a estas velocidades, já estava cheia da areia do cu! Mas... Resumindo... No mato, está aprovadíssima. Suspensão, como é regulável, há maneira. Travajo, está brutal. Os pneus assim largos para andar nestas areias assim mais soltas. Também se papa bastante bem. Aliás, até dá mais jeito do que os pneus mais fininhos. E a bike, pá, manuseia-se muito bem mesmo com este peso. Que é um peso alto. 30 riscas é muito peso. Mas com 1000W à frente e 1000W atrás. Com um bocadinho mais de ar que eu aqui a andar nisto. No mato, vocês não sentem esse peso. Sentem sim quando vão ao pedal. Mas quando vão assim de motor, não sentem nada. Olha porque isto passa por todo lado. Bem, agora vamos experimentá-la ali em estrada. Ora, aqui em estrada vou começar por trocar para o motor da frente. Vamos para só o motor da frente. Note-se que ela é mais lenta a sair. Ok. Agora vamos passar aqui só por o motor de trás. Sim, é bastante mais suave. Ou seja, se vocês quiserem andar nesta bike de modo mais suave. Em vez de porem o dual motor, põe o single motor. Tanto para a frente como para trás. Agora eu vou trocar para o dual. Está assim completamente diferente. Quando isto tem os dois motores ativos, é que nota-se a patanisca toda. E assim, em estrada, o dual motor faz todo o sentido. Porquê? Quando a gente apanha estas subidas assim, notamos ela a querer fraquejar. Mas estamos aqui a manter a 38kmh. Agora aqui vamos subir ainda mais. Morreu para 33, 34. Já está inclinado, já está subido. 35, 36, 38, 40, 41. Assim não sentimos aquela quebra de potência porque temos só um motor. Os dois motores é... é sempre mais nice. Agora, se quiserem falar de autonomia com os dois motores, logicamente, se estão a consumir dois, vai gastar a dobrar. Se procurarem autonomia, será melhor usarem só o de frente ou só o de trás. Mas, quando procuram performance ou ir para o mato, é a tua moto. E malta, vamos a 52kmh. 51, 52, é o que ela dá. E a fé de 53, demos aqui uma descidazinha e foi aos 53. Mas, digamos, os homens até não falharam quando dizem que é uma bike que pode ir até 50kmh. Com fé. Mas sim, se me perguntarem... Iori, como é que ela se porta em estrada? Impecável. Impecável. Até vou ter que baixar aqui a velocidade mais uma vez, porque senão ela auxilia bastante. E vamos aqui já em velocidades malucas. Em estrada, com os pneus largos, nota-se o arrasto. Nota-se isso melhor. Nos outros pneus que a gente testa com os pneus de pista para andar aqui em estrada, são melhores. Este cardáculo faz sempre aquela zoada e nota-se um bocadinho mais o arrastar aqui da direcção. Mas digo-vos já, esta suspensão faz um excelente trabalho. E bem, rapaziada, espero que tenham curtido desta e-bike. Já sabem, na descrição vai estar o link da e-bike quando vocês podem ver mais informações, mais preços, mais componentes, mais características que eu me tenha esquecido aqui. Eu tento fazer o vídeo de uma forma mais dinâmica e mais na vertente da performance que estes equipamentos eletrónicos conseguem colocar no chão e imprimir aqui para a gente curtir. Mas na descrição está o link da marca da Lankelensky e vocês conseguem consultar mais características. O preço, ronda à volta dos 2.100€, mediante as promoções que elas tenham no momento. É uma bike, ok, é uma bike acima de 2.000€, já não é uma quantia barata, digamos assim, mas vocês têm que ver a qualidade. Estamos a falar de uma bike com suspensão à frente, suspensão atrás, rodolável à frente, rodolável atrás, discos de 180mm à frente, motor à frente 1000W, motor atrás 1000W, é tudo a dobrar. Como tal, o preço não pode ser 1000€, como é o normal, tem que ser também a dobrar. Tem qualidade a dobrar, motores a dobrar, tudo a dobrar, o preço também tem que ser a dobrar. Vá, subscrevam, partilhem, deixem um grande like, deixem um comentário. A malta não comenta muito destes vídeos das e-bikes, prejudica aqui um bocado do alcance destes vídeos. Se puderem, deixem um comentário. Mas não seja em ouro, top, alguma coisa assim, só para o vídeo ter mais alcance. Ok, malta? Fiquem bem, um grande abraço e um guindengue. Yeah!